Estamos no Rocio da Sé, em Braga, onde se iniciam as marchas das festividades de Santo António pela Ebeon da Sé e o Jardim de Infância da Quinta das Orcas. É uma atividade que fazemos todos os anos e infelizmente temos muito bom ver durante aqueles anos de convite, mas infelizmente não tomamos, vamos subir, se for todos aqui, trajados, subidamente, são todos felizes e a escola, logicamente, procurou novamente essa tradição. São tradições que eu não estava habituada, porque em FAF não fazemos este tipo de festas e as pessoas estão todas envolvidas de uma forma que acho que isto já está nas pessoas aqui desta freguesia e estou a gostar. O Santo António aqui na Sé é uma festa que já tem muitos anos, teve altos, teve baixos, felizmente agora os bravos adotaram outra vez as festas de Santo António como suas e pronto, só espero é que para o ano estejamos cá todos para poder outra vez assistir ao que assistimos ontem e hoje. Se não formos nós acarinhar o próprio município, é muito difícil levar a bom porto este tipo de iniciativas, até porque hoje em dia tudo é caro. Só tenho pena que também não tínhamos um São Pedro, que é de Massiminos, mas fica aqui o desafio à gente de Massiminos, porque se alguém a começar com o projeto, temos na nossa união de freguesias um porto de abrigo também para os ajudar. A escola da Sé convida a freguesia a dançar. Santo António é o nosso lugar.